Fala pescadores! Sejam bem-vindos ao BPE Carretilhas. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal para que possamos gravar muitos vídeos do mundo da pesca para vocês. Hoje nós vamos apresentar a famosa Godzilla japonesa, a carretilha Tatula 300XSL da Daiwa. Essa carretilha é recomendada para pesca em pesqueiros e a pescaria em água salgada. Tatula 300 com certeza irá te surpreender no quesito desempenho, performance e força. Quando você pensou que a família Tatula não poderia ficar ainda melhor, a Daiwa lançou a nova Tatula 300, que oferece um máximo desempenho para arremessos de iscas mais pesadas. Seu carretil de tamanho 300 possui uma grande capacidade de linha, possibilitando arremessos muito mais longos, de iscas mais pesadas. Internamente possui engrenagens maiores, fechadas, com uma moldura de alumínio que permite um alimento preciso, gerando mais potência e torque. Para aumentar o desempenho, a nova Tatula 300 está equipada com o sistema TWS T-Wing, que é o sistema de guia-fio muito maior que os tradicionais, diminuindo o atrito da linha e facilitando a soltura na hora do arremesso. A nova Tatula também conta com o MagForce Z, que é uma regulagem de freia externa para ajustar o acarretel de acordo com as condições de vento, força da vara e a aerodinâmica geral da isca para maximizar a distância e a precisão do arremesso. Está aqui o nosso sistema MagForce na lateral da carretilha. Com um super drag de 11 kg e recolhendo 109 cm a cada volta na manivela, a Tatula 300 é a opção perfeita para os pescadores que estão atrás dos gigantes peixes, principalmente de pesqueiro. Super recomendada para pesqueiro. Quanto às especificações, a fabricante é a Daiwa, esse modelo é o 300XSL, manivela esquerda. Ela tem o sistema TWS de arremesso. Tem o sistema MagForce de regulagem. São 7 rolamentos. A velocidade de recolhimento dessa que eu estou aqui na mão é 8.1 para 1. Recolhimento por volta da manivela 109 cm. 11 kg de drag. Capacidade de linha de 0,35 a 195 m. E o peso dela é 325 gramas. Essa carretilha é recomendada para pesca em pesqueiros e a pescaria em água salgada. A Tatula 300 com certeza irá te surpreender no quesito desempenho e performance. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para que a gente possa gravar muito mais vídeos do mundo da pesca para vocês. Valeu, pescador! E aí, gostaram do vídeo?